Rapaziada, é o seguinte, mano, acabou de cair um negocinho aqui em casa, eu e o Deivão tava empinando aqui, ó, e estouro, rapaziada, o Rogerinho tava empinando ali da rua, falou que ia parar, oi, eu sei, eu sei, caiu aqui em casa aqui, ó, caiu aqui em casa aqui, viu, aí, já ajuda a pegar aqui, ó, Luquinha, já ajuda a pegar, rapaziada, mano, cadê aí, segura aí, Jão, pra receber aqui, mano, estouro, Jão, estouro, é meu, seu amigo, oxi, daí, Então é isso, rapaziada, mano, caiu um negocinho aqui em casa, ó lá, rapaziada, estouro, Jão, estouro, num papo, a linha toda verdola, é raia, Jão, você não viu o tamanho da raia no alto, não? Você é louco, bagulho gigantão, você vai falar que é peixão, cadê, Jãozinho, ajuda a pegar, Jãozinho, mas não vai dar pra andar por aqui, não, mano, ó, que o carro tá mais pra cá, rapaziada, no último vídeo eu consegui andar aqui, mas hoje não vou conseguir, não, rapaziada, é o seguinte, mano, o Rogerinho tava empinando ali da rua, O Deivão aqui, eu tava gravando o relo dos dois, o Rogerinho falou que ia parar e tirou o dele do Aldo, não sei porquê, aí o Deivão abaixou também, aí mandou, o Rogerinho falou que ia parar, é muito burrão, mas não dá pra pegar, não, Jão. Boa, bambu, aí, ó, nossa, eu não tinha nem visto o bambu. Solta o bambu e o quê? Não, mas vem por aqui, ó, vem pra cá, vem pra cá, aqui, ó, nossa, rapaziada, estouro logo do, da, da morte, logo da, ah, não sei, tem que ver, o bagulho que aqui em casa é meu. Você é louco, rapaziada, estouro, Jão, no papo, estouro, estouro, Jão. É, Jão, não, a linha tá aqui embaixo, não precisa de bambu, não, vai rasgar a raia. Pera aí, a linha dá pra pegar ali, ó, rapaziada. Daqui, 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 daqui. Deixa eu pegar aí, então, vai, quero ver. Aqui, ó, aqui, aqui. É, pega aí, Luquinha. Peguei, peguei, peguei. Aí, o Luquiza pegou ali, ó, o Luquiza pegou ali, ó. Levanta a raia, levanta. Aí, já era, fio. Aí, aí, traz a parada aqui, Jão, tá tirando? Aí, já era. Puxa a linha aí, ó, tem muita linha, rapaziada, aqui, viu? Mano, estouramos, rapaziada, estouramos, no papo. Ah, vocês viram da onde esse aqui? Na rua. Tava gravando vídeo aqui com o Deivão e com o Rogerinho, Jão. Caraca, mano, bagulho, estouramos, rapaziada, no papo mesmo. É, estouramos aqui, porque eu peguei o bagulho aqui, né? Isso é, louco, o bagulho, meu bambu, meu bambu, minha casa. Nossa, olha a titaninha, rapaziada. Olha o Luquiza, puxando a linha toda no chão ali, ó. Oxe, falei, Deivão, meu bambu, minha casa. Oxe, vambora. Aí, rapaziada, pegamos, hein? Ah, e nem comecei o vídeo, mano. Cala aí, segura aí, que essa raia é muito louca, rapaziada. Segura o vídeo que eu vou começar aí. Segura o vídeo. Segura a raia que eu vou começar o vídeo aí. Que é isso, rapaziada? Deixa seu likezão no canal, se inscreve quando não é inscrito. Bora rumo aí, ó. 100 mil inscritos, rapaziada. Entendeu, Jãozinho? Pegar a placa, rapaziada. Vou estar enterrando bem ali, ó, onde o Deivão tá. Que é isso, rapaziada? Zoeira. Ó, deixa seu likezão no canal, se inscreve quando não é inscrito. Passa lá no meu Instagram, tá no link da descrição. É isso lá, eu posto no meu dia a dia pra vocês, quando eu acordo até a hora que eu vou dormir. Então é isso, vambora. Ó os caras subindo aqui da rua, ó. Acho que o Rogério foi pra linha, Rogério foi pra ali, ó. Oxi. Dois ali? Ó, o Deivão já vai laçar, rapaziada. Vambora aí, deixa eu pular aqui, mano. Segura o vídeo que eu vou começar a raia. Aqui, ó, mano. Vou pular assim, rapaziada. Em pézão. Em pé, ó. Pou, tapenga. Deixa num lugar onde você pegou. Nossa, mano, deixa eu gravar essa raia, rapaziada. Um papo mesmo. Cê é louco, olha o tamanho disso, mano. Eu tava achando que era só raia toda branca. No alto ela tava toda branca. Olha lá, rapaziada, mano. Cê é louco, logo dá. Qual é o nome disso aqui? Todo mundo em pânico, né? Olha ele amassando. É do todo mundo em pânico, né? É do todo mundo em pânico. Cê é louco, esse aqui tá um monstro, hein? Ó, oi. Mano, olha o tanto de linha, rapaziada. A linha tá até aqui, ó. Mano, estouramos, rapaziada. Não papo, eu nem queria estar gravando isso aqui pra vocês, mano. Já é um vídeo extra aqui. Já é um vídeo extra porque depois desse aqui eu vou continuar o Deivão laçando com o Rogerinho, rapaziada. Então, é isso. Vambora. Cadê? Desrosca aí, João. Tem muita linha aí. Deixa eu puxar aqui. Nossa, mano. Olha onde tá. Vou levar a linha aqui, ó. A linha acabou de cair, ó. Tá, poxa, rapaziada. Mano, muita linha. Num papo. Muita, muita linha. Olha isso. A linha acabou aqui, rapaziada. Levanta a raia aí, Luquinhos. A linha acabou aqui, ó. Vem aqui, ó. Tá vendo a pontinha aí? Olha lá. Cê é louco. Vamos. Desrosca aí, desrosca aí. Boa, boa. Cê é louco. Vambora. Até aí, rapaziada. Mano, se você tá gostando do vídeo... Vai almoçar? Vou. É isso. Vale aí pra eu ajudar a pegar a raia. Se a raia é minha. Ah, sua amiga. Tá, rapaziada. Já deixa o seu like no canal. Se inscreve aqui na inscrito. Bora arrumar 100 mil inscritos. E é isso. Vambora. Coro! É isso, mano. Muita linha. Então vamos dar uma subidinha só pra ver como tá? Cadê sua linha? Tá. Hã? Pega lá. Porque o Jôzinho levou a dele. Porque o Jôzinho tá laçando. Pega a sua. Ixi, só foi eu falar. É, eu vi a linha caindo aqui assim, ó. E aí, pega aí. Caga o Otávio. Estourou no fio. Pega aí. Estourou aqui, ó. Ô, 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 ô. Então pega lá. Pega aí, quadradão. Olha lá o quadradão, rapaziada. Correu lá. Cadê? Vamos subir assim mesmo, ó. Cadê? Vamos dar uma subidinha. Só pra ver como ela tá. Depois nós tiramos. Porque essa aqui vai ficar como? Pode ir para já. Cadê? Deixa a linha aqui pra nós tentar subir ela. Aí, Luquias. Cadê, Luquias? Sobe aqui, Luquias. Pra nós. Mano, eu não sei se essa linha verde tá trincada, mas deixa ele na porra, tá? Deixa ele na porra, ó. Olha lá. Vamos embora. Florescente. Nossa, essa linha é muito linda. Na câmera, né? Isso aí é louco. O negócio é muito lindo. Olha isso. Cadê, Luquias? Luquias? Sobe, mano. No papo, rapaziada. Vamos subir caderninha do Deivão aqui no rápido mesmo. Ô, Luquias! Mano, que moleque. Mano, tem que fazer tudo sozinho, rapaziada. No papo. Vamos subir aqui no rápido aqui. Só pra ver como tá. É isso. Vamos embora. Mano, cadê o Luquias, mano? Aí, me ajuda aqui, ô. Nútil. Amarra aqui. Rapaziada, sem querer eu pausei aqui, mano. Cliquei no botão de mais aqui de aumentar o volume e o negócio parou. Então vamos subir aí, Jão. Cadê a marra aqui, ó. Olha, bem no nó estourou, Jão. A linha do Deivão. Será que tá boa essa linha? Sei não. Cadê a marra aí? Vamos dar uma subidinha nela. Já sobe ela, Luquias. Você vai ser o... Você vai ser o... Como fala o nome? Que esqueci. Você vai ser o privilegiado. Olha lá, rapaziada. A raia veio dali, ó. Onde tava aquele peixão. Só que um pouco mais pra trás. Um pouco atrás desse negócio aqui, assim, ó. Ela tava um pouco no alto, assim, entendeu? Só que tava mais pra lá. Você entendeu aí? Não sei de quem é. Não tem nome, não tem... Cadê? Vamos subir, né? Já tá continuando mesmo. Qualquer coisa, você já laça. Ixi, embaixo soltou, mas... Ah, marra aqui embaixo. Mas não precisa não, é raia, né? Ou precisa? Ah, não sei, rapaziada. Vocês acham que precisa amarrar embaixo na raia? É, amarra aí pra ver, mano. Não sei, rapaziada. Eu sempre soltei a minha raia com amarrado embaixo. Olha lá, ó. Olha lá, bem na onde tá aquele peixão lá, rapaziada. Bem atrás lá, ó. Certinho. Ela tava ali mesmo, ó. E ele tá laçando, tá? O peixão... O de baixo. O de baixo tá mais pra lá, rapaziada. Entendeu? Raia veio de lá, mano. Só esperei cair. Os moleques já ficou todo doido. O Rogerinho e o Deivão. O Deivão. Nossa, Rubia. Olha isso aí que tá vindo. Nossa, estouro, fi. Você é louco. Ixi, olha os caras lá do pão. Os caras tá fazendo suco. Os caras tá fazendo suco. Eita, rapaziada. Nossa, olha lá. Você é louco, mano. Então deixa eu segurar aqui, ó, Lulu. Rapaziada, o Luquinha vai ser o privilegiado subir primeiro. Primeiro não, né? Segundo. Porque... Porque primeiro já foi os caras. Não sei quantas vezes os caras subiu essa. É, mano. Caramba, tira essa linha aí, tio. Caralho da Morte. É, eu esqueci, mano. Todo mundo em pânico, né? Qual é o nome dele? É Morte, né? Cadê? Sobe aí pra ver, vai. Vai, pera aí. Aí, ó. Eita! O negócio tá muito louco. Ó, no alto mesmo tava toda brancona. Oxe, não tava não, é? Olha, parece que tá meio zoada. Depois caiu. Ela tava mandada. Hã? Foi pior que ela tava mandada. Você viu a hora que ela tava mandada? É, jorna. A gente tava acompanhando ela a maior cota, fi. Olha lá, rapaziada. Vamos uma subidinha nela. Mano, no alto ela tava toda branca. Eu acredito pra vocês, jão. Acho que era a causa do sol, né? Que tava refletindo lá de baixo, né, mano? Que longe não dá pra ver, né, Lulu? Então é isso, rapaziada. Mano, pegamos. Viado, eu não acredito. Viado, eu não acredito. É isso, ó. Se você tá gostando do vídeo, deixa seu likezão. Ajuda nós aí, ó. Bora arrumar 100 mil inscritos, rapaziada. Pegar uma plaquinha aí, mano. Sério, louco. Vou ficar muito felizão. Passa lá no meu Instagram. O printzão tá aparecendo aqui embaixo aqui pra vocês. Do Insta. Ou, ou... O meu Instagram é um bialzinho com dois inozinho. Três ou. E dois underline. Vambora. É isso. Hã? Ah, mas raias cê sabe, né? Raias pegar a força rapidão. Olha lá. Subiu, rapaziada. Já pegou força já. Raias cê sabe. Olha lá. Subimos. Vambora. Então é isso, rapaziada. Deixa seu likezão no canal. Se inscreve aqui, não é inscrito. Bora arrumar esse mil. E é isso. Forte abraço. Tamo junto. Falou.